O povo a par do Senhor Jesus, entrando aqui, minha gente, pra falar mais um pouco da Palavra de Deus, né? Porque eu reservei já aqui a Palavra pra me entregar a vocês do outro lado. Porque muitas vezes, meu povo, como a gente é servo de Deus, nós passamos por muitas coisas, muita dificuldade. E você quer saber como você é mais forte? É como Satanás começa a te acusar, começa a levantar contra você dentro da sua casa, entendeu? Começa a fazer coisas que até a gente admira, a gente fica perguntando, mas Senhor, mas o que foi que eu fiz? Senhor, onde foi que eu errei? Senhor, de qual momento que eu vacilei, que eu quero me corrigir? E muitas vezes você procura tanto e você não encontra. E muitas vezes, você dá vontade de desistir, de estar na presença de Deus. Mas como você imagina e vê tudo que Deus fez na tua vida e continua fazendo, se você só tá vivo por causa dEle, você aí é que você continua forte. Porque, gente, a acusação vem muito sobre a vida da gente, como a gente tá na Palavra de Deus. Porque muitas vezes, você tá tão firme na Palavra de Deus, mas o que tá fora, ele não tá firme. Ele só tá vendo tudo a carne, ele tá na pura carne. Ele não consegue enxergar nada. Mas como você tá na presença de Deus, você tá vendo com o olho espiritual. Só quem é da presença de Deus sabe o que eu tô falando. Entendeu? Então, é peso, é batalha, é guerra. É acusação de dentro de casa, é acusação no meio da rua, aonde você passa. Tem gente lavar a louca, tem gente lavar o doido, lavar não sei quem. Entendeu? Porque nem todo mundo, gente, gosta de ouvir o Evangelho. Nem todo mundo quer tá na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade do mundo, pra eles que são do mundo, se torna muito mais maior. Porque no mundo eles podem fazer o que eles querem. Pra eles que estão fazendo, tá tudo certo. E como nós já morremos pro mundo, já conhecemos a palavra de Deus, já quer colocar em prática. Se nós fazermos qualquer coisa de errado, nós já achamos que ali é um pecado. Por quê que nós sabemos que ali é um pecado? Porque a Bíblia Sagrada, ela tá ensinando. Ela ensina a nós. É como a gente vai na escola todos os dias. E você tá na casa de Deus todos os dias, só não aprende aquele que não quer. Aquele que não quer conhecer a palavra de Deus. Aquele que não quer colocar em prática. Aquele que não quer aprender. Mas aquela pessoa que realmente é por causa de Deus pra aprender. Ele aprende que aquilo ali que ele tá fazendo tá errado. Ele não pode mais voltar ao erro. Ele tem que tentar ser uma nova criatura na presença de Deus. Mas o que tão fora da igreja, incomoda com quem tá lá dentro da igreja. Se você é um crente mesmo, ele incomoda. Aonde ele passa, você vai ouvir uma piadinha. Você já ouviu um lalá, lalá, lalá. Entendeu? Você já ouviu um sorriso. E aí é que o satanás se ama e começa a bater palma. Por quê? Porque o satanás já começa a dizer que eles dali são meus escolhidos. Aqueles dali são meus escolhidos. Por quê que ele diz assim que aqueles são meus escolhidos? Porque ele já escolheu aqueles que tem raiva dos crentes. Aqueles que tem ódio dos crentes, que não pode ver. Crente que é crente, ele incomoda. Até o da rua, como ele passa. Ninguém gosta, ninguém dá nada por ele. Mas o que não é crente, todo mundo praude, todo mundo gosta. Todo mundo bota dentro da mesma roda dos carnecedores. Mas o crente verdadeiro, aquele que morreu e nasceu pra Deus. Nasceu de novo. Então, aqui ele incomoda os que estão fora da casa do Senhor. Porque o satanás não gosta de crente. Ele odeia os crentes. Porque ele sabe que ali, aquele crente, de qualquer hora, Deus pode vir e rebatar ele. Então, o ódio do satanás é esse, porque já perdeu mais uma alma. Porque nós somos escolhidos do Pai. Então, a gente tem que andar na verdade. Sempre eu digo, olha, onde na verdade? Caminhe na verdade. Faça o bem. Perdoa quem não mereça, mas perdoe de coração. Perdoa, faça o bem pra todo mundo. Aquela pessoa tá lhe fazendo mal. Ela é um sinal que Deus tá na tua vida. É um sinal que Deus tá habitando dentro de você. Mas já mais dá vontade de desistir, dá? Falar a verdade, gente. Quem é servo de Deus sabe que muitas vezes a gente tá tão atacado que dá vontade de a gente desistir do meio do caminho. E muitas vezes a gente tem que ajudar a gente mesmo. Nós temos que buscar a força no Senhor. Porque senão a gente desiste. Porque o levante é grande e o deserto é maior ainda. Entendeu? Essa é a palavra de Deus. Eu deixo a vocês. E eu vou ler aqui um pouquinho, daquele jeito que vocês sabem que eu sei ler. Aqui, ó. Quando grande tua bondade. Grande a tua bondade. Que guardai-as para os que temem. Guardai-as para aqueles que temem. E que mostrarei o que espera em ti. Mostrarei o que espera em ti. Diante do filho do homem. Diante do filho do homem. Darei dar conspirações e do homem. E os colocará no tabernáculos. No tabernáculos. A língua acusadora. Bendito seja o Senhor. Porque faz maravilha. Faz admirar. E sua misericórdia para comigo na cidade fortificada. E fui dizer. Em minha... E quanto me sou cortado diante dos seus olhos. Mas tu ouviu a minha voz e a minha suplicação. Quando te clamei a mim ao Senhor. De todo o meu coração. Toda voz. Santo. Ao fim guardai ao Senhor. Aí retribuí abondadamente o que procedeste com só verbas. E a força do vós. Todos vós que a espera. Não Senhor. Tome ao alerta de vós, coração. Esse é o salmo, gente. Estou em 60... 60 e... E o versículo, gente, é o... Terminei no 24. Estou no salmo, gente. 30 e 31 e 32. Está aqui, gente. Olha. Essa é a palavra. Porque a gente... Se pregar a palavra de Deus. Pregue com a Bíblia. Onde? Com a palavra de Deus na sua mão. Dentro de casa. Não mantenha ela fechada. Mas mantenha ela aberta. Mas lê. Não adianta você manter a palavra de Deus aberta. E não lê, né? Porque se você tem a palavra de Deus. Mas você não sabe colocar em prática. A palavra de Deus, meu povo. Só vale para quem coloca em prática. Ah, mas o que é que ela está falando? Ué, porque não adianta eu pegar a palavra do Senhor e deixar lá em cima de uma mesa morfando. E não vou ler o que está lá escrito. Né? Pois a gente tem que ler, meu povo. Nem que ele esteja um momentinho só tirar para Deus. A gente tem que andar na presença do Senhor. Nem que a gente passe por tanta batalha. É por tanta guerra que dá vontade de a gente muitas vezes explodir. Mas a gente tem que aguentar. É como você comer uma comida que você não gosta? Mas você lá vai beber um copo de água? E a comida não desce? Pois é. E assim é que Deus ensina a nós ser. Nós crentes, nós não podemos abrir a boca para fazer nada. Só para ler a palavra, perdoar e ajudar quem está precisando. Nós podemos acusar irmão nem irmã. E se a gente vai acusar alguém, Deus diz, tira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Quem é que quer tirar a primeira pedra? Ninguém. Mas que como você morre para o mundo, não é para Deus não, para o mundo. E Deus vai lá te reviver de novo. Você torna a nascer de novo uma nova criatura na presença de Deus. E é uma nova veste. Você tem que renovar a sua veste. E não suje ela. Não suje ela e não venda ela. Entendeu? Faça de tudo para você não perder o dom maravilhoso que muitas vezes você deve ter. Que Deus lhe deu. Faça sempre o bem. Mesmo que não tenha quem veja. Mas Deus vê tudo. Deus diz que até o nosso filho de cabelo é contado. Vamos cair no chão, ele sabe. Ele não vai saber que você tem o dom maravilhoso? Se foi ele que te deu. Então essa palavra eu agradeço. Porque o Senhor Jesus Cristo tem poder. Em nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.